Olá a todos, aqui em Portugal é meia noite e eu queria fazer um breve comentário sobre o vídeo da Raquel que fala do carnaval. E o que eu queria dizer, é um vídeo que tá bombando aí na net, o que eu queria dizer é que eu quero que meu vídeo bombe também Não, tô a brincar. Eu queria dizer que concordo plenamente com tudo que ela diz É verdade que as pessoas que trabalham o ano inteiro e gastam o seu dinheiro todo nesses 5 dias de festa E o dia a seguir, não tem dinheiro, tô com comida na mesa E os artistas estão com o bolso cheio de dinheiro, os empresários também que você lá meteu O carnaval é uma distração dos pobres Não, você só gasta dinheiro, o país para 5 dias, abram os olhos Isso é uma ilusão, pra ser feliz não é preciso existir o carnaval Isso é tudo uma fachada, não é nada mais nada menos que são 5 dias comerciais Onde os comerciantes e artistas enchem o bolso de dinheiro e a TV e você fica na merda logo a seguir Fui